Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a alegria de conversar aqui com o meu amigo, o pastor Heraldo Lopes, daqui a pouquinho já vou apresentá-lo para você. Nós vamos conversar aqui sobre um tema muito importante, um tema que tem que ver com preparação para a volta de Jesus, o assunto da sacudidura, que por sinal, foi o tema da tese doutoral do pastor Heraldo. Portanto, é alguém que tem realmente aí cabarito para falar do assunto e se dedicou algum tempo a pesquisar profundamente o assunto aí. Deixa eu apresentá-lo aqui para vocês. Heraldo Lopes é pastor, doutor em teologia e atualmente está no campo missionário, como reitor da Universidade Adventista de Moçambique, na África. Ele exerceu seu ministério em diferentes ramos da obra, como pastor de igrejas, evangelista, diretor de mordomia, secretário ministerial, professor de teologia e administrador. Pesquisou sobre a sacudidura nos escritos de Ellen White, sua tese doutoral, que acabou virando um livro e foi publicado no Brasil e na Europa. Obra de referência no assunto e ele está hoje também no White State, nos Estados Unidos, por ser a mais abrangente pesquisa sobre o assunto até hoje. Então, realmente escolhi a pessoa certa para falar sobre o tema. Pastor Heraldo, muito obrigado por aceitar o convite. Quer deixar aí as suas primeiras palavras aí de saudação aos nossos amigos inscritos no canal? Boa tarde, Michelson. Amigos aí do canal do Michelson Borges, amigos da Outra Leitura e amigos da internet, de toda a comunidade Adventista, protestante, católica, evangélica, internacional. Você que, por sua vez, está participando aqui desse canal maravilhoso, que tem sido uma benção, viu, Michelson? A gente tem visto a vasta gama de pessoas, de todas as crenças, de todas as confissões que têm entrado aí no seu canal e têm sido beneficiados pela produção que você tem feito. Deus te abençoe, Deus te use e realmente tem sido uma benção. Aqui nós usamos muito material seu aqui na África. Quero que você saiba que realmente o que você produz tem ajudado, inclusive, outros continentes. Obrigado, pastor. Fico muito feliz em saber disso. Deus seja louvado. Muito bem. Antes de a gente começar aí, pastor, a conversar sobre o tema da sua tese, né, a sacudidura, eu já quero aproveitar a oportunidade, já que nem sempre nós temos, assim, a chance de conversar com alguém que está no campo missionário, né, trabalhando no outro país, no outro continente. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho aí em Moçambique e um pouquinho também sobre a nossa universidade aí, a Universidade Adventista de Moçambique. É. Michel, olha, o evangelismo transcultural, a missão mundial, faz com que nós aceitemos desafios que a gente nunca pensou antes na vida, né? Eu nunca pensava, sabe, em chegar onde eu cheguei aqui, servir no campo missionário, sabe? Foi uma surpresa quando Deus preparou tudo e, realmente, se eu não tivesse vindo para o campo missionário, eu ia ficar sem respostas sobre determinadas coisas, determinados trabalhos, determinadas funções que eu exerci e em determinados lugares onde eu estive. Quando você passou a lista aí de referência, estava tudo desconexo, mas eu vi que Deus estava me preparando exatamente para vir para cá e servir aqui na situação. O campo missionário é um desafio, porque o grande conflito aqui é visível, né? A realidade da luta espiritual entre o bem e o mal, nós temos realidades aqui que, se a gente contar aí no ocidente, a maioria das pessoas não vai acreditar que a nossa mentalidade ocidental não é preparada para isso mesmo. Quando chegamos aqui, a gente vê uma realidade do grande conflito, visível, audível, sensível, às vezes até se materializando. Então, essas coisas aqui são realmente necessárias para que nós paremos e pensemos um pouquinho da nossa necessidade dependente de ser com Deus. Aqui, cada dia uma luta, cada dia uma vitória, cada dia uma luta, cada dia uma vitória. Isso eu sou testemunha. Mas acontece que aquilo que a gente vai sendo purificado, vai sendo sacudido aqui, é muito forte. Então, nós enfrentamos aqui no norte, por exemplo, uma grande guerrilha do Estado Islâmico tentando se estabelecer aqui no norte de Moçambique, graças a Deus, bem distante daqui. Nós temos também uma outra guerrilha, guerrilha, mas aí é política no centro do país, certo? Mas também longe daqui do terreno da nossa universidade. Nossa universidade está localizada na cidade da Beira, a aproximadamente 1.500 quilômetros de Maputo, que é a capital. A capital fica bem no extremo sul, bem no final do país. E aqui nós estamos no meio do país. Então, aqui é uma cidade grande, a segunda cidade do país, né? Mais aproximadamente meio milhão de habitantes. E, graças ao bom Deus, nós estamos sobrevivendo cada dia e Deus tem feito maravilhas. Aqui, nós estamos no meio da pandemia, mas todo mundo está. Sobrevivemos a um ciclone, o mais forte ciclone do ano passado. Foi exatamente aqui nesta cidade. Devastou, destruiu a universidade, foi destruído mais de 90%. Uma tragédia que nós nunca tínhamos presenciado. Sobrevivemos por Deus. E foi, inclusive, um momento assim que o inimigo tentou nos destruir, literalmente. Mas Deus cuidou de nós. Nós vimos as fotos que você nos enviou, realmente foi algo muito assustador, muito horrível, né? Oramos muito aí também pela universidade. Graças a Deus, vocês se levantaram, né? E continuam servindo a Deus aí. Com certeza. E aqui é o seguinte, é uma universidade pequena, nós temos aproximadamente 400 estudantes em três cursos, Teologia, Nutrição e Contabilidade. Estamos lutando para ampliar a demanda de cursos, mas é uma universidade plena. Então, significa que realmente nossos títulos são reconhecidos pelo governo, não são títulos simplesmente denominacionais, como nós temos em vários lugares. A nossa não, nossa é de universidade plena, reconhecida pelo governo. Nossos títulos são títulos oficiais. Então, nós temos pessoas de várias nacionalidades aqui que trabalham, que vêm estudar conosco, por causa, inclusive, da desvalorização da nossa moeda, faz com que seja bem acessível o curso aqui. Mas ainda é um desafio, né? É um desafio. Você vê que a nossa Faculdade de Teologia, aqui toda, toda a Faculdade de Teologia tem 50 estudantes. Na faculdade toda. Então, tem cursos aqui com seis estudantes. Vocês servem não só a Moçambique, mas a outros países também, imagino. Sim, mas é muito poucos. É mais aqui e Angola, por causa da língua portuguesa, porque aqui a maioria dos países são todos de língua inglesa, nós somos cercados pelos países de língua inglesa. Então, eles preferem outras universidades, como Zimbábue, que é perto daqui. Então, é Helderberg, que está também na África do Sul. Ok. Muito bom, mas vamos ao assunto, né? Quem sabe um outro dia a gente conversa um pouco mais sobre a realidade aí, quem sabe contrastando as realidades Brasil, África, Moçambique especificamente. Acredito que você deva ter muitas histórias interessantes também para contar nesse. Tem. Muitas, emocionantes. O tema hoje é o sacudidura. Então, vamos lá. Pastor Heraldo, qual a ideia central da sua tese doutoral e por que o senhor escolheu pesquisar exatamente sobre sacudidura? Michelson, originalmente eu não comecei a pesquisar sobre sacudidura. Quando eu comecei meu trabalho de pesquisa, doutor Tim, que era o meu orientador, nós começamos a trabalhar sobre os críticos da Igreja Adventista na internet. Nós íamos mapear os críticos. Então, eu comecei a mexer com toda essa crítica, com toda essa sujeira. E isso começou, assim, a fazer mal. Você imagina que a gente começa a fazer amizade, a gente começa a conversar demais, a gente começa a ter contato, porque o trabalho doutoral tem que lidar com fontes primárias, tem que conversar com as pessoas em primeira pessoa. Então, devido a isso, nós começamos a ter contato direto com esse tipo de material, desse tipo de pensamento. E, de repente, eu comecei a ver uma coisa com a volatilidade da internet. Eu notei que eu ia fazer um trabalho que iria eternizar exatamente determinadas teorias que simplesmente subiam, desciam e desapareciam. que, por si mesmas, não se sustentavam. Mas o meu trabalho ia dar, não só a promoção, como também a perpetuação dessa heresia. Eu cheguei para o doutor Tinho e falei, doutor, olha, a situação aqui não tem condição. Eu só estou mexendo com lixo, o negócio é desanimador, é deprimente. E outra, eu estou vendo que determinadas coisas que nós começamos no começo da pesquisa, simplesmente já desapareceram, já não tem nenhuma relevância. Estou vendo a volatilidade. Mas eu vejo uma coisa, doutor, que está por detrás de todas elas. Por detrás de todas elas, tem um texto de Ellen White que fala a respeito da sacuditura, do peneiramento. E eu vi isso também na Bíblia. E que isso seria um cumprimento disso. E aí eu disse assim, rapaz, você me falou uma coisa interessante. Avance nessa pesquisa. E à medida que a gente foi avançando, a gente foi vendo que, em Ellen White, nós tínhamos mais do que imaginávamos. Por quê, Michelson? Michelson, na primeira visão de Ellen White, em dezembro de 1844, a visão do caminho estreito, lembra? Um grupo ficava, um grupo saía. O que era isso? Sacudidura. No ano da morte dela, 1915, saiu uma publicação, exatamente na qual ela afirmou sobre a sacudidura e as falsas teorias. Então note, quando você pega a primeira visão, e você pega no ano da morte, você tem ali 70 anos de ministério, e você vê menção. E daqui a pouco, você vai pontilhando as menções, você vê que é um dos temas mais recorrentes, juntamente com o tema do grande conflito, o tema da salvação em Cristo Jesus, é o tema da sacudidura. E aí, foi só agora estabelecer, pegar as citações, fazer toda a organização em forma histórica, temática, cronológica, e agora a ver exatamente a mensagem no que se diz respeito às suas causas, às suas características, exatamente quem sairia, quem permaneceria, e a essência da mensagem, mostrando ainda o que é que estaria para acontecer. Muito bom. De certa forma, a escolha de um tema acabou derivando no outro, conduzindo para outro. O doutor Alberto Tim foi o seu orientador. O doutor Alberto Tim, que é um dos responsáveis pelo White State, na sede mundial da igreja, já entrevistei, inclusive, aqui no canal também, tem um vídeo, vou deixar na descrição aqui, a entrevista que fiz com ele, foi um vídeo muito interessante, sobre temas muito interessantes também, relacionados com o tempo do fim. Mas, pastor Heraldo, a gente falou aí, sacudidura, sacudidura, peneiramento, qual o significado dessa palavra, afinal de contas? Que conceito é esse, sacudidura? Pois bem, Michel, esse termo, essa palavra, foi extraída da agricultura. Lá em Israel, nos tempos bíblicos, havia exatamente a colheita do trigo, da cevada, e aí pegava-se o grão. Quando pegava-se o grão que nós tínhamos ali da colheita, ele vinha com a palha, com terra, com sujeira. Então, você ali, naquele movimento, com o vento, e, depois, exatamente, na peneira, nós tínhamos a saída da palha e do grão sujo, e aí ficava somente o grão limpo. Notou? Sacudidura, né? Aí, é, porque eram mais ou menos duas etapas, porque primeiro tinha que tirar a palha, ia jogando para cima assim, e o vento vai levando. E agora fica aquele grão que, na peneira, você tira agora o excesso das pedras, das outras coisas. Joeramento é a mesma coisa, pastor? Joeramento é a mesma palavra. É uma palavra sinônima, usada. Aí, o que acontece? Quando você tem essa situação, o grão fica e a sujeira sai. Amós, profeta bíblico, no livro de Amós, capítulo 9, verso 9, que veio do ambiente agropastoril, ele chega agora e diz, porque eis que sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Notou? Em Amós está afirmado, a sujeira sai, o grão fica. Esse é o conceito que... ...e guardar na memória, meu querido ouvinte, minha querida pessoa que está assistindo aí nesse momento. O grão vai ficar. A sujeira vai sair. Quando nós chegamos agora lá em Mateus, capítulo 13, Jesus está contando a parábola do joio do trigo, lá no verso 33, ele fala interessante, né? Primeiro o joio. A palavra lá é primeiro o joio. Você pode ver, Michel, só que lá a palavra primeiro poderia não estar presente e ia dar sentido na frase. Mas entrou a palavra primeiro o joio. Por quê? Aquilo que Amós afirmou, agora Jesus confirma que o joio é, por sua vez, separado do trigo. E o trigo a juntar e o parar colheita. E Ellen White, por sua vez, agora ela confirma, né? Aquilo que a Bíblia já afirmou, então Ellen White chega e diz bem claro, né? De que haverá uma sacudidura. Então, portanto, ela coloca de maneira bem clara também esse mesmo conceito. É daí que foi extraído. Da Bíblia e a palavra vem da agricultura. Então, joiramento, sacudidura, peneiramento, né? São sinônimos aí e envolvem... Intercambiáveis. ...malha, tirar o que não presta e deixar ali só a semente boa, né? E esse conceito é muito importante porque há pessoas que pensam que talvez vão deixar o remanescente, abandonar a igreja, quando, na verdade, na peneira fica aquilo que realmente é bom. Pastor Heraldo, então, o que a Bíblia fala, assim... Fala um pouquinho mais sobre o que a Bíblia e Ellen White, já que foi o foco da sua pesquisa, né? A sacudidura em Ellen White. O que a Bíblia e os escritos de Ellen White falam mais, assim, sobre esse conceito tão interessante e importante de sacudidura? Veja bem, Michelson. As causas da sacudidura, elas são muito importantes que nós também tenhamos em mente. Por quê? Porque a pergunta é, mas, afinal de contas, sabemos agora que vai haver uma sacudidura. Vai haver um peneiramento. Peneiramento de quem? Vamos estabelecer a primeira coisa. Nós temos o peneiramento individual, certo? E, além do peneiramento individual, nós temos o peneiramento coletivo. O individual, cada um de nós precisa ser sacudido, peneirado exatamente dos nossos pecados, das nossas falsas teorias e das coisas que nós nos apegamos de maneira errada. Então, é uma realidade. Nós precisamos ser sacudidos. Mas acontece que existe uma outra também que é realidade, que é bem simples. A igreja também precisa ser sacudida. A igreja precisa ser sacudida. Ellen White fala em testemunhos para a igreja, 1, 355, vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Vi que Deus está purificando e provando o seu povo. Testemunhos para a igreja, 1, 3, 5, 5. Então, note que nós precisamos ser sacudidos. A igreja precisa ser sacudida. Ela precisa ser purificada. Certo? Então, isso aí precisa ficar bem claro. Agora, nós temos como causas, por exemplo, a verdade. Em primeiros escritos 50, diz bem claro que todos aqueles que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade, serão sacudidos ou joirados, que é a palavra que nós temos em português. Outra causa é a perseguição. Nós sabemos que vai haver uma grande perseguição e infelizmente muitos não suportaram. grande conflito 608, deixa isso bem claro. O sofrimento. E é interessante, Michelson, que Ellen White preveu uma coisa pela revelação divina de que pestilência, além de seca, escassez, terremotos, acidentes no mar, aqui diz bem claro que pestilência fará com que muitas pessoas não suportem e também saiam do meio do povo de Deus. a principal e a maior das causas, a rejeição do testemunho e da testemunha verdadeira. No Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 181, diz bem claro que alguns não suportarão esse claro testemunho. Jesus está à porta e batendo e dizendo bem claro, abra a porta e você necessita, porque você é miserável, pobre, cego e nu, mas muitos não vão suportar esse claro testemunho. o porcelião e isso causar uma sacudidura entre os filhos de Deus. A outra questão, a outra causa são as falsas teorias. No livro Vídeo e Ensino dos 81, Ellen White fala foi mostrado que as falsas teorias insinuadas no passado de maneira alguma surgirem em vão. E havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. E a última das causas, os enganos satânicos sobrenaturais. Porque nós sabemos bem claro que infelizmente Paulo já havia predito isso, Ellen White confirma aquilo que Paulo já havia falado na Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, que muitos sairiam de nós dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E outra coisa, os enganos satânicos em forma de milagres. Em Testemunhas da Igreja, volume 9, página 16, diz que o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Notem, nós vamos ter grandes ataques satânicos. vejam que esses ataques que vão ser enganadores, espíritos de parentes, de queridos, de conhecidos, de santos que já morreram vão se manifestar dizendo para nós sairmos do caminho de Deus, da verdade de Deus, conforme está estabelecido na Bíblia da Igreja de Deus. Vai ser uma coisa terrível, porque vai ser entre aquilo que nós cremos versus aquilo que nós vamos ver. E ainda por cima, nós temos também a questão dos milagres que vão acontecer em nome de Deus, mas não é de Deus. Isso é engano satânicos. Por quê? Porque justamente ele vai imitar somente para que a pessoa ganhe confiança e depois disso ele ensina suas heresias, seus erros para a pessoa desviar e sair do caminho de Deus e seguir exatamente as falsas perguntas. Então, Michel, essas são as principais causas que nós temos da sacudidura e que, infelizmente, nós estamos vendo que estão acontecendo cada dia em nosso meio. Doutor Geraldo, só para sumarizar então, faz a listinha aí rapidinho para a gente. As causas da sacudidura. Causas da sacudidura. Então, a primeira, por sua vez, é a verdade. A segunda é a perseguição. A terceira é o sofrimento. A quarta é a rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. A quinta causa são as falsas teorias. E a sexta causa são os enganos satânicos, divididos em duas partes. Os enganos satânicos sobrenaturais e os enganos satânicos em forma de milagres. E me parece que com o advento da internet, o item falsas teorias surge assim tudo ao mesmo tempo. Porque ano passado a gente via assim que surgiu uma heresia ali, ela se desenvolvia e depois terminava em nada. Geralmente, esses movimentos pretensamente reformatórios acabam em nada. porque Deus está guiando um povo, uma igreja dentro da peneira. Depois surgiu uma outra heresia, ganhava corpo e causava um estrago e depois terminava em nada. Mas agora com a internet toda surge ao mesmo tempo causando grandes problemas para a igreja. Com certeza, Michel. Por quê? Os falsos ensinadores, essa turma das falsas teorias, cumprindo o que diz a profecia, veja que eles têm uma estratégia. Eles chegam, primeiro, eles têm aquele passo de ensinar a verdade, porque eles chegam disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Mas nesse momento é muito difícil de distinguir, porque afinal de contas eles falam a verdade para poder ganhar confiança. Entendeu? Então fica uma coisa ali. Quando chega agora no segundo passo, agora nós já temos uma coisa, porque eles começam agora a partir para os extremos da verdade. Então nós temos a verdade e temos os extremos da verdade. Aí eles vão para um outro passo, eles já distorcem distorcem a verdade. Quando eles distorcem a verdade, eles agora passam a rejeitar a orientação da igreja e a orientação do ministério. Porque você sabe que o lobo não gosta de pastor, quem gosta de pastor é ovelha. Entendeu? Então é bem simples. E o que acontece? Quando chega agora já num próximo estágio, eles já passam a ensinar mentira, cumprindo aquilo que dizem segundo Timóteo 4, 3 e 4, pessoas que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar a sã de mestres, segundo as suas próprias cobiças. E agora vão se entregar as fábulas. E o sexto passo, eles formam organizações separadas da igreja, inclusive pedindo e recebendo até dízimos. Porque rodou, 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 você sabe que o que eles querem é tirar a confiança da igreja para que possa depositar a confiança neles e possa dar dinheiro para eles. Eu falei isso numa cidade do sul de Minas Gerais, quando terminou, chegou um grupo de pessoas para me procurar, Michel, assim, é interessante dizer assim, pastor, nós passamos por isso. Pegaram o nosso dinheiro, juntaram o dinheiro, falaram que ia fazer isso, fazer aquilo, e o cara pegou e se mandou. Por quê? Porque justamente o que ele queria ali naquele momento era somente a questão financeira, ainda que aplique no movimento, ainda que aplique, mas nós sabemos bem claro que eles querem pedir dízimos, receber exatamente dinheiro para poder exatamente transmitir a sua mensagem que é um padrão de vida relativamente diferenciado, então a gente já sabe disso. Então, notando, eu quero resumir para você, Michel, eu quero resumir para você os passos, então, das falsas teorias conforme está na Bíblia e na Bíblia e na Bíblia e na Bíblia e na Bíblia. Ensinam a verdade no primeiro passo, no segundo passo, passam para ensinar os extremos da verdade, depois distorcem a verdade, aí rejeitam a orientação da igreja e do ministério, e aí, depois, quando chega nesse ponto, agora eles passam a ensinar a mentira e finalmente formam organizações separadas. Só que acontece o seguinte, presta bem atenção, por quê? Qual é o método que eles usam? O método é o seguinte, Ellen White fala o seguinte, em mensagens escudidas 2, 3 e 50, demos um claro e sincero testemunho diretamente ao ponto de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé e de que não devemos nos emparelharmos com eles. Por meio dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outra. Isso, para mim, é que foi muito forte. ali é puro hipnotismo e começa, não existe trindade, não existe trindade, não existe trindade. Aí daqui a pouco começa, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, você pode fazer o que você quiser, Jesus Cristo, ele te liberta e você faz o que você acha que está no teu coração. Você entendeu? São métodos hipnóticos. Ellen White falou bem claro que você pode chegar, abrir a Bíblia, mostrar para eles, eles ficam assim, não, mas acontece que é isso. E fica assim, mas como é que pode eles repetirem isso? A Bíblia é tão clara, a Bíblia é tão clara, estão sendo hipnotizados. E outra coisa, é, olha só, Ellen White falou em mensagens escolhidas 2, 390, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade, não podemos entrar em novas organizações, está escrito aqui. E outra coisa, aqui diz bem claro, Deus tem uma igreja sobre a terra, está lá, Review and Herald, 5 de setembro de 1893, Deus tem uma igreja sobre a terra, a qual o seu povo escolhido está liderando grupos separatistas, ele não está liderando um aqui e outro lá, mas um povo, e para quem fica aí dizendo, não, esse povo é povo genérico, coisa nenhuma. Ellen White fala bem claro, e ninguém seja enganado, mensais escolhidas 2.397, sou instruída, Ellen White falando, a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo, Deus chamou-nos como um povo para sermos particular tesouro, ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no espírito e conselho do Senhor dos Exércitos até ao fim do tempo, tem nome, adventista do sétimo dia. um conceito para o Nelson. Ah, o conceito de sacudidura é o conceito de remanescente. Em sacudidura, remanescente, visível, tem nome, igreja adventista do sétimo dia. Isso é bem claro em sacudidura. Remanescente não é um povo que está espalhado por aí, esse aí é exatamente o remanescente invisível que está espalhado em Babilônia. Que justamente esse remanescente visível ao receber a chuva serodia vai dizer bem claro, sair de Babilônia o quê? Povo meu. Então chega o remanescente visível vai se unir com o remanescente invisível e juntos vão ser um só rebanho e um só pastor. Mas não se esqueça que o remanescente visível tem nome, igreja adventista do sétimo dia. Meu querido amigo, você que está nos ouvindo, saiba a verdade. Conheça-eis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa saber que o remanescente visível na profecia ele tem nome e se chama igreja adventista do sétimo dia. Basta fazer um estudo. É, mas nós não somos melhores. A igreja adventista não é melhor, mas ela foi responsabilizada por Deus para ter uma missão. E esse remanescente ele tem uma missão. E essa missão é bem clara. Porém, que esse remanescente precisa exatamente transmitir a sua mensagem profética para cumprir aquilo que Deus lhe se responsabilizou a fazer. Transmitir uma mensagem profética para este tempo, para esta época e para este mundo. Eu até quero convidar aqui os nossos amigos a estudarem de forma mais profunda Apocalipse 12, por exemplo, em que fala que aqui está a perseverança dos santos em vários mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. É o remanescente ali da profecia um povo que tem mantido então essa fidelidade à lei de Deus embora saiba que a salvação é pela graça. Eu quero até relembrar aqui, pastor Geraldo, que eu relancei meu livro A Chegada do Adventismo no Brasil e aqui no fim desse livro eu coloquei um apêndice e justamente destaco alguns desses textos que você citou aí. Por exemplo, de quando em quando eu gosto de ler esses textos para reafirmar a minha fé. Erwin White escreveu assim, Testemunho Celeste, volume 2, página 355, a igreja débil e defeituosa precisando ser repreendida, advertida e aconselhada é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Olha só, mesmo livro, página 362 e você acho que citou esse texto agora há pouco. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui outro ali, mas um povo. Depois, página 356, Jesus amou a igreja e por ela se deu a si próprio e ele há de aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar de maneira que fique firme em meio às corruptoras influências deste mundo. São vários textos que mostram realmente, afirmam o fato de que Deus tem um povo e que esse povo vai ficar na peneira. E é preciso conhecer nosso DNA profético, saber de onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo. Já que vamos falar agora para onde estamos indo, na sequência de eventos escatológicos que a gente conhece, a gente estuda, em que momento a sacudidura se encaixa aí? Pois bem, isso é interessante porque é o seguinte, a minha pesquisa ela detectou que a sacudidura ela tem três momentos, um momento em que ela já começou, um momento em que ela está acontecendo e um momento em que ela ocorrerá. Então, Ellen White tem esses três tipos de textos a respeito da sacudidura. Por quê? Porque a sacudidura para o povo remanescente de Deus, para o movimento adventista, ela começou em 22 de outubro de 1944 com aquele grande desapontamento. A partir dali, ela começou a aumentar de intensidade. Está aumentando. Por exemplo, nós agora estamos no meio de uma sacudidura. Nós estamos no meio de uma sacudidura, a sacudidura da pandemia, da pestilência. Estamos no meio de uma sacudidura. Mas acontece que nós vamos ter várias sacudiduras até chegar à grande sacudidura final, que vai ser por volta da época do decreto dominical, quando os Estados Unidos e coligado ali com o poderio católico Romano Papado estabelecerem então o domingo como sendo dia de guarda obrigatório e depois disso sendo copiado pelas nações ao redor do mundo até que finalmente nós tenhamos uma confederação mundial a respeito unidos exatamente nessa aliança política-religiosa e nós vamos ter infelizmente que as pessoas vão ter que decidir se vão seguir a palavra de Deus e vão ficar exatamente sendo perseguidas ou se vão seguir o mundo em Babilônia e essa confederação política-religiosa e infelizmente vai fazer uma imagem da besta e vai fazer exatamente toda essa questão de perseguição como a Bíblia diz que vai acontecer conforme Apocalipse 13. Então, Michelson, nós temos isso. Então a sacudidura já começou está aumentando de intensidade até a sacudidura final. Certo? Então é essa questão que nós temos na sacudidura. Agora uma coisa que eu percebo claramente nessa pandemia, pastor, é que realmente essas crises elas causam um tipo de divisão entre as pessoas, separam as pessoas. Ao mesmo tempo que eu vejo multidões buscando a verdade, lives aí sendo realizadas com milhares de pessoas acompanhando, interessadas em temas como eventos finais, temas importantes da nossa história e fé. Por outro lado, tem pessoas que estão já assim meio que deixando de lado esse assunto, achando que é mais do mesmo ou pior, até buscando entretenimentos vazios, gastando todo o seu tempo aí com Netflix, com coisas parecidas, né? Então você vê assim dois grupos bem distintos, né? Um que está levando a sério a coisa e um que está levando a brincadeira e eu creio que isso só vai se ampliar, aumentar com o tempo e os ventos vão soprando a palha, né? Nesse processo aí. Michelson, estamos no meio de uma sacudidura. Há pessoas que, por causa da pandemia, não voltam nunca mais. As igrejas são testemunhas, quem é ancião de igreja, quem é membro de igreja, quem frequenta uma igreja, está e sabe, vai concordar comigo agora. Há pessoas que não vão voltar nunca mais, por causa da pandemia. Pestilência é uma das causas da sacudidura. E o que acontece é que nós vemos também como, por exemplo, muitas pessoas realmente se despertaram porque viram que alguma coisa está para acontecer. e nós sabemos pela profecia que realmente nós estamos caminhando exatamente para a volta de Jesus. A questão do tempo, nós não sabemos que Deus não deixou isso revelado e não vai revelar isso. Mas acontece que os eventos, quem vê profecia, quem vê Bíblia e quem pelo Espírito Santo tem um discernimento tocado pelo Espírito de observar o que está acontecendo no mundo ao redor, sabe bem claro que justamente o que está acontecendo realmente é que Jesus Cristo está ali, chegando, voltando. Ele vai voltar e independente das ações humanas, Jesus Cristo vai voltar. Amém. É interessante notar que nessas lives, por exemplo, nós fizemos uma série, alguns pastores amigos aqui no Brasil, fizemos uma série de lives sobre o Apocalipse, milhares de pessoas acompanhando e agora começamos uma nova série chamada Adventismo Decifrado, analisando a fundo as principais doutrinas bíblicas distintivas dos Adventistas do sétimo dia. E muitas pessoas vão lá no chat e dizem assim, olha, eu estava afastado da igreja há tantos anos e eu quero ser rebatizado. Ou então algumas que dizem, olha, eu andei estudando esse assunto mais a fundo e eu quero receber o batismo. Então, realmente tem havido um despertamento e eu espero que você que está nos acompanhando aqui agora seja parte desse processo de revamento, de despertamento espiritual. Pastor, aqui uma última consideração e uma última resposta sabendo de tudo isso, agora a gente soube aqui, claro que em linhas gerais, porque a sua tese deve ser bem muito mais ampla. Aqui estamos sintetizando em pouco tempo uma pesquisa de vários anos. Já sabemos o que é sacudidura, o seu conceito bíblico e nos escritos de Ellen White. Já analisamos aqui as principais causas que levam a sacudidura. Já entendemos aqui que sacudidura e remanescente, esses conceitos estão interligados e que Deus tem um movimento nessa terra, nesse mundo, não para que as pessoas se sintam envaidecidas por pertencerem a esse movimento, como Israel acabou se envaidecendo no passado, mas sim, é um movimento que tem nos ombros um peso tremendo que é de compartilhar uma mensagem muitas vezes impopular, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 ali, então Deus tem um povo ali e essa peneira representa a igreja, nós temos que ficar nela, pular para fora disso, permitir que os ventos de doutrina, que as tribulações e outras coisas mais nos tirem dela, é um perigo muito grande, perigo de consequências eternas, nós temos que permanecer dentro da peneira. Agora, sabendo de tudo isso aqui em linhas gerais, o que nós temos que fazer, pastor? Qual a nossa atitude tendo conhecimento desse assunto? Pois bem, Michel, a decisão que nós precisamos tomar é uma decisão diária, mas muito necessária. Nós precisamos tomar posições ao lado de Deus e da verdade. Isso implica exatamente uma coerência de um testemunho vivo de consagração e dedicação a Deus. Isso implica em obediência aos mandamentos de Deus. Isso implica em trabalho missionário para levar o reino de Deus. Isso implica em eu participar da igreja de Deus. Nesta época, este é o tempo. Nós não podemos ficar com termos generalizados. Não adianta você chegar assim na hora que o navio está afundando. Olha, pessoal, o navio está afundando. Sim, pessoal, o navio está afundando. Sim, pessoal, o navio está afundando. Nós precisamos, na hora que o navio está afundando, dizer bem claro. Atenção, um grupo chega para cá, outro chega para cá, coloque o colete, entre no barco e vamos. São ordens claras. Por quê? Porque é questão de vida ou morte. Nós não estamos com brincadeira. A situação é real. Quem quiser, veja. Abra os seus olhos pela fé, veja o que está acontecendo e você vê que o Espírito Santo está tocando o coração das pessoas e que os eventos aqui estão se sucedendo de tal maneira que se nós aproveitarmos essa oportunidade, buscarmos a Deus de todo o coração, consagrarmos a nossa vida a Deus, abandonarmos todo o pecado conhecido, obedecermos os mandamentos de Deus e levarmos essa mensagem àqueles que ainda não conhecem e que precisam dessa mensagem. porque assim como eu e você um dia estávamos ali no limiar do reino esperando para sermos recolhidos e o Espírito Santo tocou em nós, nos mostrou através do estudo da Bíblia, da palavra de Deus para o caminho, há multidões que estão aí que também estão clamando e esperando para uma mensagem coerente, para uma mensagem bíblica, para uma mensagem clara, para uma mensagem profética que mostre claramente o caminho. Porque, meu amigo, não basta estar no caminho certo, Michelson, não basta. Tem que ir para a direção certa. Você sabe muito bem, olha, São Paulo é para um lado, você sabe bem claro, Tatuí é para o outro lado. Não adianta eu chegar em Campinas dizendo, ah não, eu vou pegar a rodovia aqui que eu vou chegar lá em Tatuí e daqui a pouco está escrito assim, bem-vindo a São Paulo. Não basta eu estar na estrada certa, não basta eu estar na rodovia certa, eu tenho que ir na direção certa. A pessoa diz assim, ah, aceitei a Jesus. Ok, aceitou a Jesus, agora siga os mandamentos de Jesus. obedeça aquilo que Jesus disse, aquele que disse que eu conheço e não guardo seus mandamentos é mentiroso. Segunda coisa, leve essa mensagem, vivam uma vida de coerência, uma vida de humildade, uma vida de dependência, uma vida de consagração a Deus, abandonando todo o pecado conhecido, obedecendo os mandamentos, pregando o Evangelho e justamente fazendo a nossa parte, porque Jesus Cristo, ele vai voltar. Michelson, é real, não adianta, a pessoa pode tentar negar, a realidade está aí para quem quiser ver. Quem quer se enganar e tomar calmante de consciência ou simplesmente dopar exatamente a sua noção da realidade, pode usar o que quiser. Pode usar TV, pode usar sexo, pode usar bebida, pode usar droga, mas acontece que o mundo continua avançando exatamente em direção àquilo que Deus disse bem claro. Estabelecer um dia que Jesus Cristo vai voltar para levar os seus remidos, para poder exatamente viver eternamente com Ele e poder ter uma vida eterna com Deus. Então, meu querido amigo, você que está ouvindo, lembre-se, siga esse caminho, estude a Bíblia, estude a profecia, guarde os mandamentos, pregue o Evangelho, vive uma vida de consagração e você vai ver que Deus, por sua vez, vai fazer de tudo para poder salvar. Por quê? Porque, Michelson, lembre-se, Deus não vai dar gosto para o diabo. Quem puder ser salvo, vai ser salvo. porque Ele não vai deixar. Porque no dia do juízo, só não vai poder ser salvo quem realmente tomou a decisão de não ser. Porque se tiver uma maneira de ser salvo, Deus vai salvar. Mas acontece o seguinte, isso depende de cada um. Porque Deus amou de tal maneira que Deus é o único filho, mas para quem... Michelson, acredite se quiser, não tem uma nuvem, não tem uma gota de chuva e a luz acabou exatamente aqui no bairro todinho, sendo que aqui não é assim também. Você veja como é que é o negócio. Você viu a hora que eu estava falando? Aqui o grande conflito é real, meu irmão. Mas não adianta. Michelson, você que está me ouvindo aí, os amigos que estão ouvindo, fiquem sabendo de uma coisa. Jesus Cristo tem um povo na Terra, esse povo está aí, é o povo de Deus, e ele tem uma igreja, que é a igreja de 27º dia. Deus, por sua vez, não deixou a gente em trevas. Ele mostrou claramente que está chamando todos para que nós nos unamos ao redor da palavra. porque se nós não nos unirmos ao redor da palavra, vai chegar o tempo que os líderes políticos e religiosos vão pedir para que você se una a eles na tradição e nos enganos. Satanás vai se manifestar de maneiras as mais diferentes possíveis para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Mas acontece que, nós sabemos, a palavra de Deus mostra a segurança do caminho em que nós podemos andar. Então, portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, não se esqueça disso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fica firme com Deus e Deus, por sua vez, ele sempre vai estar com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos que prometeu o nosso Senhor Jesus Cristo. E outra, o que saiu da boca de Jesus nunca falhou. O que saiu da boca de Deus nunca falhou e nem falhará. Tudo do ser humano já falhou. Tudo já deu errado. Mas tudo aquilo que está na Bíblia até hoje tudo que Deus prometeu com tudo de Deus, do jeito de Deus, mas ele cumpriu para mostrar claramente que ele é o Senhor da história, dos acontecimentos da minha vida e da sua vida. Entrega, meu amigo. Confia e você vai ver as bênçãos que Deus tem para todos nós. Deus abençoe a todos. É o meu sincero apelo e essa é a mensagem dessa apelidura em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você que está nos acompanhando entender-se de uma vez por todas que o conflito é real, que existe uma luta não só cósmica, mas pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. E nós estamos vivendo isso, experimentando isso neste momento, a cada momento, uma luta intensa. E, pastor, antes de pedir que você faça a oração para encerrar essa entrevista, eu gostaria de lembrar, eu sempre gosto de pensar nisso, quando algumas pessoas mencionam, por exemplo, mas a igreja tem problemas, a igreja tem falhas, seus líderes são falhos, né? De fato, né? E nós lemos um texto dele em White agora há pouco que diz que, embora débil e defeituosa como possa ser, e um outro texto que diz que, embora haja problemas e deva haver até o fim, Deus há de colocar tudo em ordem. Isso me traz um alívio, né? Como pastor, como líder. Agora, quando eu penso, por exemplo, em Moisés, que contemplou lá, ao descer do monte, o povo em idolatria, em uma festa ali, orgiástica, adiante de um bezerro de ouro, Moisés podia ter pensado assim, quer saber, eu vou abandonar esse povo e vou embora, vou aceitar a proposta de Deus mais adiante, né? De fazer dele uma nação. Esquece isso. Não, ele ficou com o povo. Ele ficou triste, ficou irado, sim, uma ira santa, mas ele ficou com o povo, lutou por esse povo até o fim. Josué e Caleb poderiam ter abandonado o povo também, foram espias fiéis, né? Poderiam ter entrado em Canaã sozinhos e estabeleceram ali o nome deles, mas eles voltaram atrás, voltaram para o deserto com o povo e ficaram com o povo de Deus, né? Jeremias, quando foi jogado num poço de lama lá, pelo povo de Israel, pelo representante, né? Do povo de Israel, podia ter pensado, quer saber, por que eu vou ficar aqui agora perdendo meu tempo com esse povo, né? Trazendo mensagens de Deus e ninguém quer ouvir, eu vou embora, eu vou para outro lugar, eu vou abandonar esse povinho aí, mas não, ele permaneceu firme. Então, em todo momento nós vemos que os servos de Deus permanecem ao lado do povo de Deus. mesmo consciente de que há erros, que há problemas, até porque eu sou o ser humano e eu sou o problema, eu também tenho problemas, né? Todos têm problemas. Então, queridos, fiquem firmes até o fim. A sacudidura está acontecendo, vai se intensificar, mas serão salvos aqueles que permanecerem firmes até o fim. Pastor Heraldo, muito obrigado, não só por sua pesquisa relevantíssima, né? Mas também por dedicar esse tempo aqui para conversar aqui com os meus inscritos. que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério aí em Moçambique, conduzindo muitas pessoas a Jesus e formando aí muitos e muitos obreiros também para a causa do Mestre. Poderia orar conosco agora nesse encerramento da entrevista? Com certeza. E obrigado, Michel, pela oportunidade. Deus continue te usando, peço uma bênção. Sempre continue esse caminho. O caminho que você tem ido é o caminho de Deus. Amém. Por isso que você vê a luta que é. Mas acontece o seguinte, saiba o caminho seu, a alegria que você vai ter de tantas pessoas que você beneficiou que você ainda nem imagina. Do outro lado do mundo eu falei para você hoje, seus materiais são usados aqui, são sendo disseminados, então continua. Vá em frente porque Deus está contigo. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo Ministério do Pastor Michelson, te agradecemos porque esse teu servo tem sido uma bênção para a tua igreja e fortaleça-o. Fortaleça-o, Senhor. Protege a ele, a família dele, a vida dele, protege seus filhos, coloque teus anjos ao redor daquela casa e faz com que, pela graça de Deus, ele continue usando, Senhor, os dons e talentos que o Senhor deu para ele para poder beneficiar a todos, não só no Brasil, mas inclusive em outros países ao redor do mundo. Senhor Jesus, em meio à sacudidura, nos fortaleça. Faz, Senhor, com que nós possamos, pela graça de Deus, ficarmos do teu lado e sermos purificados. E nós precisamos disso, Senhor. Purifica-nos. Faz com que, cada dia mais, nós digamos não ao pecado e digamos sim ao Senhor Jesus em nossa vida. Que o Espírito Santo nos batisse diariamente e que possamos ser fiéis aos teus mandamentos, à tua igreja e principalmente a ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Heraldo, mais uma vez, muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.